O ator norte-americano Martin Landau faleceu este sábado em Los Angeles aos 89 anos de idade. O fim de uma longa carreira para um dos veteranos do Cell Director Studio que desde os anos 50 alternou entre cinema e televisão. Vencedor de um Oscar de ator secundário pelo seu papel em Ed Wood de Tim Burton em 1994, Landau tinha trabalhado com realizadores como Hitchcock, Francis Ford Coppola ou Woody Allen. Nomeado para 5M, Landau foi protagonista também de séries televisivas de êxito como Espaço 1999 ou Missão Impossível. O ator foi vítima de complicações inesperadas após uma breve hospitalização.